Então, a gente tem feito essa meditação, essa observação mais profundada, tendo por base o foco de observar o que é que produz a exata natureza de toda inquietação humana, de todo conflito humano. Da onde que parte exatamente isso? A gente foi vendo ao longo do tempo que as identificações das causas sempre foram vindo da periferia, sempre a gente achando que era alguma situação externa, aí foi aprofundando, 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 até chegar a esse ponto que a gente está vendo agora. Que hoje, para mim, a exata natureza de todo conflito humano, de toda inquietude, de toda adulteração, de toda violência, de toda corrupção, de todo abuso, é a desatenção ao que ocorre no fluxo mecânico e não solicitado dos pensamentos e emoções. Fluxo esse, que ele está reagindo automaticamente a tudo o que é percebido pelos órgãos dos sentidos, que são adulterados por toda forma de implante social, por toda forma de experiência pessoal que a gente teve. Então, eu tenho compartilhado alguns textos aí via WhatsApp com os confrades, né? E aí eu queria ver o que você vê disso daí, como é que você vê isso, qual é a sua percepção disso? É, aquilo, né, eu vejo que tudo está mesmo nessa falta de atenção, nessa desatenção que produz uma identificação com esse fluxo. E o fluxo, ele é contínuo, interminável, ele está aí, ele não para, né? O tempo todo ele está aí. Agora, vai de como eu estou atenta ou não a ele, né? E à medida que você, quanto mais você vai observando, essa observação passiva não reativa, ela vai te dando condições de você cada vez mais perceber. Mais instantaneamente. É ali, ó, é automático, a coisa vence e já fala, não, peraí, tudo tem a ver com essa desatenção mesmo. Essa observação é a ferramenta que a gente tem no momento que dá condição de você estar ligado ali, você está ali, não é que você fica ali, tem que olhar. Não, não, porque ela vira um estado de ser. É um estado natural de ser, que ela incorpora, assim como a observação incorporou, ela faz parte da observação, essa atenção. Ela é um resultado, na verdade, dessa observação passiva não reativa, né? E é bem isso, você fica ali como um espectador só olhando, sem se envolver, sem reação, né? Você só olha a coisa, porque acaba aquilo, vem outro, acaba aquilo e vem outra coisa. Sempre contraditório. Sempre contraditório. Você já percebeu isso. O fluxo, ele alterna. Ele é contraditório, ele é totalmente instável, pensa uma coisa, daqui a pouco pensa outra, totalmente contrário. Ele funciona sempre nas polaridades. Sempre nas extremidades ele está, ele se baseia nisso. Ou é 8 ou 80, ou ele está muito assim, ou está muito assado, né? Ou está ali naquela neura, ou está achando que encontrou o nirvana. É mais ou menos isso. Isso é uma coisa bastante... E é tudo fluxo. É fluxo. Isso é muito interessante de perceber também, que o fluxo de pensamentos e emoções, que é o que a gente chama do imaginal sensorial, condicionado, ele se apropria de tudo que é captado pelos sentidos. Para fazer uso, para se rebobinar, para se retroalimentar, para ter mais intensidade, mais velocidade. Então, mesmo os conteúdos que o fluxo pega sobre o próprio mecanismo do fluxo, ele também faz uso para criar a distração, para criar essa polaridade, contrariedade, que mantém a distração. É interessante, os titãs têm uma música que eles falam assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É bem isso daí mesmo. Não há uma cultura, nunca houve uma cultura no sentido de tornar o indivíduo consciente do mecanismo de seu pensamento e de suas emoções. De ele perceber os impulsos emotivos, reativos, escapistas, separatistas, não existe isso. Então, há uma desatenção que se instala desde a mais tenridade. Você pode ver a criança, a criança, a atenção dela é muito curta. Ela está com atenção num objeto, para um brinquedo, ela olha outro brinquedo, ela já se distrai, perde atenção ali, vai para o outro. Perde atenção, interesse, tudo isso. A interação, perde tudo. Então, você vê que eu estou caracterizando que a desatenção é o pecado original que os cristãos falam. E ela é um vício, é o vício mais antigo nosso. Está aí desde a infância, então são décadas até o indivíduo perceber a desatenção como a exata natureza de toda forma de inquietação dele, de todo conflito. Existencial é a desatenção. Então, em uma fase muito inicial, você acha que a fonte dos seus conflitos é algo pontualizado no seu comportamento ou nas suas situações externas, na qualidade das suas situações externas. Você não consegue perceber que mesmo vai esse ponto no comportamento ou essa qualidade das situações externas, elas são resultantes da sua desatenção. Então, me parece uma equação muito interessante. Tudo parte da desatenção. Se você está desatento, o fluxo de pensamento que é formado pelos implantes sociais e pelos implantes das próprias experiências não observadas, produz o enredamento do pensamento. Você se enreda com aquilo que o pensamento traz. A desatenção causa isso. Se a desatenção continua, você não presta atenção que o enredamento do pensamento está ocorrendo. E aí o que acontece? Essa desatenção do pensamento dá origem à emoção violenta. Que se você também não estiver atento a ela entrando, se você não tiver a capacidade de observar ela se manifestando, ela também enreda você. E ela joga você para algum impulso emotivo reativo. Que se você não estiver também atento a esse impulso que está vindo, se você estiver desatento, você reage neuroticamente, de forma inconsciente, inconsequente. E aí vem a consequência desse enredamento triplo que ocorreu aí. Pensamento, emoção e reação. Dessa consequência, se você também não está atento, ela amplia esse fluxo e reinicia novamente todo esse processo de desatenção, novo enredamento pelo pensamento que vai começar a pensar, vai criar da consequência um problema, e aí vai começar a se arretroalimentar, se rebobinar através de como conseguir solucionar esse problema. E aí como ele carece de lucidez, inicialmente ele sai correndo atrás de um monte de escola, buscando por metodologias para superar aquela problemática que surgiu da desatenção, e aí não está atento. Nessas escolas começa a colher um monte de implantes espirituais, que são condicionamentos e que vai governar o fluxo com uma roupagem diferente. Mas vai permanecer o fluxo, rebobinando ele, fortalecendo ele, criando um monte de você tem que, você precisa fazer isso, você deve isso, faça assim, faça assado, porque o fluxo pede por um fazer. É, o tempo todo. É bem aquela coisa assim, ou não. Ou ele manda fazer, ou ele manda não fazer. Então, mas esse não fazer do fluxo é um fazer. É um fazer. Mesmo quando o fluxo fala, não faça nada, ainda é um fazer esse não fazer nada do fluxo. Não é um não fazer natural, pela compreensão de que qualquer fazer que parta desse fluxo, que é formado por implantes, por condicionamentos culturais, A espiritualidade é parte da cultura. Então, qualquer fazer com base nesse fluxo, com os conteúdos desse fluxo, ele só pode fazer o fluxo migrar para uma forma diferente de fluxo, talvez mais socialmente aceitável, mas não dar liberdade desse mecanismo, que mantém o cara o tempo todo desatento para a percepção de um estado de ser que não tem pensamento, que não tem emoção, que não tem impulso emotivo reativo, que é um estado de quietude, que é um estado de relaxamento, que é um estado de centramento, que alguns indivíduos, como nós dois, tivermos essa felicidade, de um dia ter uma experiência, um vislumbre fugaz desse estado, em que havia completa ausência de pensamento, emoções, sensações psicosomáticas. E havia uma total desidentificação, inclusive de você como um indivíduo, como uma pessoa, como uma entidade separada de toda manifestação de consciência, de tudo que é. Havia uma integração total. Aí entra o fluxo novamente, tentando entender aquilo, sai daquilo, porque o fluxo entrou novamente, se apropria da experiência, e aí o fluxo começa a pensar como conseguir novamente entrar naquele estado. E aí é impossível, né? E aí cada cultura criou um nome para isso. Samadhi, Moksha, vinda do Espírito Santo, despertar espiritual, experiência religiosa, contato consciente com Deus, vinda da graça, vinda do Espírito Santo, um monte de nome. Iluminação. Mas tudo isso são codificações do fluxo de determinada cultura. E aí o fluxo quer forjar uma nova sensação, né? Exatamente. E quer experimentar aquilo, e é impossível através dele. Então você vê, para mim hoje é muito claro, tudo isso que os homens vieram tentando apontar aí, nada mais era, que deram o nome de... o termo mais utilizado aí é iluminação. Tudo isso, para mim, não é nada mais, nada menos, do que o estado de ser em que não há interferência nenhuma do fluxo mecânico e não solicitado de pensamentos e emoções. É um estado de puro silêncio, em que nesse estado de puro silêncio, você pode fazer uso do pensamento para você se comunicar, para você interagir na vida de relação. mas esse pensamento não tem mais esse movimento incessante que está te distraindo o tempo todo. Preste atenção, o fluxo te distrai a tudo. Você sai na rua, bate o olho num carro, o fluxo já começa a reagir, vê o comportamento de uma pessoa, já reage, já sai dali do carro para aquilo, pula para o... como o motorista está dirigindo, como o cobrador recebeu... ele está o tempo todo se distraindo. E nessa distração, você não está percebendo, toda a energia vital está indo embora e está reagindo às coisas de forma inconsciente e inconsequente. Reage a reação do outro que também está tomado no mesmo vício da desatenção, que produz o mesmo vício de agir emotivamente, reativamente, sem consciência total da ação, sem lucidez. Você vê que todo conflito humano é isso, é carência de lucidez. Por quê? Porque tem todo o enredamento do fluxo e o que é o fluxo? O fluxo traz o que você acha, o que você pensa, o que você acredita. Ele quer confirmar as próprias experiências, a própria validade, quer ficar contrário a você, dizer que tem mais razão. Então, se não há percepção desse envolvimento, se não há percepção de que, enquanto tem a interferência do fluxo, você não tem como descobrir uma base relacional diferente, o tempo todo você vai estar em conflito. Mesmo que você não esteja exteriorizando esse conflito interno, você vai estar vivenciando essa inquietude interna. É. Principalmente depois que você se tornou consciente da manifestação do fluxo e também consciente que a própria observação, ela não consegue deter o fluxo. No máximo que ela consegue fazer, te dá condições de não reagir, de não ser enredado por ele. Mas o que o fluxo, o que acaba acontecendo com o fluxo, que eu vejo, quando ele percebe, ele está cheio, é uma sacola de truques ele. Quando ele percebe que você não foi enredado por esse tipo de enredo, ele joga outro. Aquela coisa que você falou das polaridades no início. É. Ele te joga para outro. É um estado incessante de conflito, de confusão, de caos, de fragmento, se você não está em estado de atenção. Exatamente. Enquanto tem esse fluxo, você não consegue ver as ambientações, as relações, a natureza. Você não consegue ver na totalidade, na essência, porque está sempre aquele conjunto de imagens, aquele conjunto de preconceitos, a própria inquietude, do desgaste, do fluxo. Impede que você tenha uma conexão real com tudo que é. Você não consegue ver. Você consegue ver só a imagem que você criou de tudo, de todos. Inclusive, a imagem que você criou com os conteúdos espirituais que você foi colhendo, que vão te mostrando toda a adulteração que você criou ao longo de um viver no vício da desatenção. É. Então, vejo que se não ficar limpo dessa desatenção, o enredamento está ocorrendo a todo instante. O tempo todo. ele não cessa. O desgaste energético, emocional, está ocorrendo o tempo todo. A emoção violenta está ocorrendo o tempo todo dentro de você. É, mesmo porque você tem esse fluxo interno e em contato com outros fluxos também. Exatamente. Então, às vezes, mesmo que você está ali e tal, mas sempre vai se apresentar uma nova situação. Sempre vai ocorrer uma situação que vai te pôr em xeque ali. Ele reage a tudo. Reage a tudo. Você está sentado aqui assistindo um filme, a imagem do filme, a propaganda que entra, tudo ele está. Ele não para. Ele vai reagindo com o fundo, com aquele fundo condicionado que ele tem. Ele não para. Ele não para. Então, se não há observação disso, você não vai entender esse mecanismo. Se não entender esse mecanismo, o enredamento dele vai continuar. Então, tem que ter uma observação, uma percepção de que a exata natureza é essa mente tagarela, esse fluxo. Na realidade, eu estou jogando fora até a palavra mente, porque mente também... Você não consegue enxergar a mente, mas você consegue enxergar o fluxo de pensamentos. Mente é uma palavra que foi colocada aí que para mim hoje não faz mais sentido. Agora, fluxo de pensamentos e emoções é algo que você sente, que você vê. Você pode ver os seus pensamentos ali rodando, você pode ver as emoções tomando a energia do teu corpo, criando uma inquietude, impedindo o relaxamento. Então, vejo que se não quebrar esse vício da desatenção, o fluxo vai estar cada vez mais entrando, cada vez se fortalecendo mais, se intensificando tanto na quantidade de manifestações dele, de enredos, como energeticamente. Tanto na velocidade. você vê a pessoa outro dia encontrei um rapaz completamente tomado, ao ponto que teve que ser internado na psiquiatria. O fluxo de pensamentos era tão grande na mente dele que ele não conseguia ouvir as pessoas que estavam em volta dele. Então, era tanto fluxo que eu perguntava para ele e ele não sabia responder o que era. Tanta coisa que era. Tão rápido com uma carga energética tão grande que deixa a pessoa totalmente prostrada. então produz mesmo uma letargia, um embotamento que é o que aconteceu com a nossa vida inteira. Você reagindo ao fluxo, ao condicionamento e aí depois da reação percebendo a consequência e reagindo novamente para tentar arrumar essa consequência com uma forma também novamente sem lucidez, sem clareza. tentando resolver o que foi criado pelo fluxo com o próprio fluxo. Então, você vê que estupidez que é esse viver que você é um bombeiro incendiário. Saca? Você é um bombeiro incendiário. Você quer apagar o fogo jogando... Mais fogo. Mais fogo ali. Você quer resolver os problemas do fluxo pelo fluxo. Com o próprio fluxo. Então, quando você percebe que o fluxo é a droga e o que faz você usar essa droga é a desatenção que causa a imatura identificação com essa droga do fluxo, você sente a emergência de um estado de atenção em que essa atenção possa ser instantânea e simultânea à manifestação do fluxo, seja em forma de pensamento ou de emoção. Se há essa instantaneidade, essa simultaneidade, há um... Vamos colocar assim... Uma imunização desse fluxo impedindo o enredamento. Impedindo que esse fluxo controle a sua reação. E aí, você percebe que quanto mais consegue isso, mais vai entrando um centramento e também vai entrando uma lucidez que vai dando condições de você compreender cada vez mais esse mecanismo. Mas mesmo isso aí ainda tem o fluxo atrapalhando. Então daí que eu chego na percepção assim, precisa ocorrer um derrame de lucidez que ultrapassa a própria capacidade da instantaneidade e simultaneidade da observação. É. É porque só a observação ela só consegue deter, entre aspas, ali o fluxo, né? Porque ela, no momento que você está, mas ela não transcende isso, né? Ela não... Eu não digo que ele detém o fluxo, Dé. Eu acho que ele detém a identificação. A identificação. O fluxo continua. O fluxo não para. Eu ainda falei entre aspas, né? Também, o que eu tenho percebido também, que não é que não para. Realmente, a gente, no início, você fica tão focado na observação do fluxo que você também acaba não percebendo que existe intervalos nesse fluxo. Tem alguns hiatos, mas ele está ali. Então, mas quando você, do mesmo modo que você identificou o fluxo, quando você também começa a identificar que há esses intervalos e que nesses intervalos está tudo bem, quando tem o fluxo, tem problema. Quando tem a identificação com o fluxo, você cria problemas imaginários. E aí fica imaginando com o próprio fluxo que criou essa imaginação de problemas, como solucionar esses problemas. Então, o fluxo fica se alimentando dos próprios problemas imaginários. Quando tem esses intervalos, você percebe que não existe nenhum daquele problema que até alguns minutos atrás você estava ali batendo cabeça de como conseguir solucionar. Quando dá esses intervalos do fluxo, está tudo bem. Está tudo bem com as suas ambientações, está tudo bem com as suas relações, está tudo bem com a sua situação, com as suas circunstâncias, não há uma excessiva preocupação, não tem nada, está tudo bem. Mas o fluxo precisa criar um problema. Até que vem uma nova identificação. identificação. Quando acontece a identificação, com a falta de atenção, tudo é problema. Qual que é a dificuldade que eu vejo? Como todos estão vivendo enredados pelo fluxo, todos estão precisando criar problema para que o fluxo continue. Então, o que acontece? Mesmo quando você está de boa ali, sempre tem alguém, sempre tem alguma coisa que vem e te traz. Querer jogar os problemas deles em cima e se você se identifica com aquilo, pronto, de novo o conflito. Então, você vê, tudo parte da desatenção. Da consciência está extremamente fragmentada. A observação vai desfragmentando essa consciência. Mas a observação não tem, pelo menos até aqui, eu percebo que ela não tem condições de produzir uma consciência integral, que é aquela consciência livre do fluxo de pensamentos e emoções que a gente vivenciou em momentos de vislumbre, fugazes. É. Então, se não instalar um estado de percepção maior, de consciência maior, o máximo que a gente consegue é ficar vendo e sentindo essa purgação do pensamento e das emoções e dos impulsos emotivos e reativos que eles trazem e, na medida do possível, se abster dessa imatura identificação que sempre produz a adulteração da sua realidade e da realidade daqueles que você toca e que também não estão atentos a esse mecanismo. Exatamente. E aí vai jogando a desatenção para o outro, para cima das situações. Essa foi a nossa história de vida. Adultos, adulterados, adulterantes. Pela falta de atenção. Pela falta de atenção. Pela falta de presença. Pela falta de uma educação psicológica que proporcione ao indivíduo desde cedo tomar consciência desse mecanismo que produz a desatenção, a inconsciência e as ações estúpidas, não lúcidas, não integrativas, ações totalmente autocentradas. É, baseada em plena distração. Porque se você está atento, você não vai fazer um monte de coisa. Agora, se você está distraído, vai passar batido um monte de coisa. Não vai perceber. A pessoa não vai se perceber e não vai perceber o movimento, o que rodeia, né? De jeito nenhum. Porque se ela está distraída, ela não está se percebendo, não está percebendo a própria voz interna aqui, que é esse fluxo. Não está percebendo. De jeito nenhum. Está longe disso. Que dirá, né? O fluxo não deixa você ouvir o próprio fluxo com clareza e também não deixa você ouvir o fluxo do outro quando ele vem tentar despejar esse fluxo em cima de você. E essa desatenção é que surge todo o conflito. Pois é. Você não está atento, você está reagindo. Você não tem compaixão. O que você tem é emoção violenta. Alguma forma de emoção violenta se manifesta. Se você se identifica, pronto, o conflito está instalado, a alteração está instalada. Então, fica a pergunta, será possível mesmo a manifestação de um estado de ser totalmente livre do fluxo mecânico e não solicitado de pensamentos, emoções, sensações psicosomáticas e que por ausência desse fluxo há uma lucidez que permite pela primeira vez o viver correto, o viver não adulterante, o viver integrativo, amorosamente, impessoal. Pois é. Enquanto dentro da pessoalidade, dentro dessa estrutura desse fluxo, fica complicado. Veja que essa pergunta está sendo formulada pelo próprio fluxo. Sim, porque ele quer uma resposta, como sempre. Ele quer uma resposta através dele mesmo. Sim. Para evitar a própria extinção. A própria transcendência do fluxo se torna para ele um problema. Claro. Ele quer, mas não quer. Ele quer, mas não quer. Exatamente. é o bombeiro incendiário. É o bombeiro incendiário. É. E aí, né? Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai?